Eu tenho um milhão de motivos pra matar esse infeliz Só que o principal é vingar a minha mãe A minha mãe era uma vampira tão nobre Mas aí ela ficou obcecada pelas crônicas de guerra de Ronaldo Credo que mau gosto Pra piorar, eu e ele estudamos juntos na escola Dá pra imaginar a sua própria mãe falando toda empolgadinha sobre seu colega É mais do que normal que eu queira matar ele com as minhas próprias